Lix Filho Advogados, a prevenção dos seus problemas é a nossa especialidade. Loucura labial! Não! É isso que? Mosquito? Será que é mosquito mesmo? Não sei se é mosquito. Oh! Baita jogo isso aqui, hein? Que tal esse jogo? Tá muito bom! Mas, uma maravilha! Não aguento mais jogar essa porcaria! Não dá? É, falando de sério, eu acho que eu até vou embora, porque não dá mais pra ver esse jogo aqui, tá? Tá muito ruim! Não dá mais! Eu vou embora! Eu vim pra cá perder meu tempo aqui! Não dá, não dá, não dá! Oh! Ei! Oh, cabeça! Oh, oh! Tá vendo lá aquela câmera lá do lado? Tá nos filmando lá, hein? É! Aquele lá o Loucura Labial da Lagoa TV! Baita programa! Legal pra caramba, hein? Acho que nós caímos... Olha lá, olha lá! Olha a câmera lá! Olha a câmera lá! Acho que nós caímos no programa, hein? Baita programa, rapaz! Os caras são três gente boa e legal! É! Olha! Os caras pegaram esses dias aí, um monte de gente lá! Olha a câmera lá! Olha lá! Tá enxergando a câmera lá, ó! Ah! Eu vi! Eu vi! Eu vi a câmera sim! Eu vi! 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 Jorgy! 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 Vem cá, Jordy! Vem cá, rapaz! Aparece aqui, cara! Não adianta fugir. Mas é, mas que coisa, mencente! Não é? Não, não, eu não vou aparecer aqui, eu vou ficar escondido aqui atrás do cara. Eu vou ficar escondido atrás do cara, eu não que não que... A câmera tá lá, do outro lado! É, tá lá do outro lado. Tá todo mundo de olho agora nessa câmera, né? Ah, tem aqui todo mundo de olho aqui, ó. Não dá não. Sacanagem isso aí. E aí, filma aí eu aqui, ó. Aqui, ó. Tô fazendo dupla sertaneja com o cardeal. Hoje, ó. Quero fazer dupla sertaneja com o cardeal. Tá muito legal nossa dupla aqui, ó. Ó o bichinho lá, cardeal. Loucura labial!